Música Superando o percentual alcançado no último pleito eleitoral de 2012, o índice de renovação na Câmara Municipal este ano foi de 56%, na nova composição para a Legislatura 2017-2020. Dos 41 parlamentares, 23 são novatos. Desafios, responsabilidades e compromissos de representar quase 2 milhões de eleitores, que têm muitas expectativas em relação ao trabalho a ser realizado. Para isso, o Câmara Entrevista começa, a partir de hoje, uma série apresentando para você cada um dos novos legisladores municipais. Toda semana, três deles vão bater um papo aqui com a gente. Novos vereadores, tema do programa Câmara Entrevista, que começa agora. Música Ele foi vendedor de frutas, engraxate, ajudante de pedreiro. Neste primeiro bloco, vamos conversar com Jair Gregório de Souza, natural de Peabiru, no Paraná, é jornalista, uma liderança na Assembleia de Deus, casado, pai de quatro filhos. Para conhecermos um pouco mais sobre propostas e bandeiras a serem defendidas na Câmara Municipal, eu recebo no estúdio o vereador eleito pelo Partido Progressista, Jair de Gregório. Bem-vindo, Jair, ao programa. Obrigado, Jax. Olá, Belo Horizonte. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Jair, natural de Peabiru, 52 anos, pai de quatro filhos, eleito pelo Partido Progressista com 4.621 votos. Até cantor sertanejo você foi. Uma trajetória que começou cedo, aos 12 anos. Aos 12 anos, Jax, aos 12 anos de idade eu já fazia campanha política para o meu prefeito da minha cidade de Peabiru, que eu me lembro muito bem, o Zezé, Arena e MDB. Eram os dois partidos que nós tínhamos. E eu já fazia o trabalho com aquele chapeuzinho de palha, com o número do candidato, já saía para as roças para buscar o voto e tentar eleger meu prefeito. E trabalhei desde muito cedo, uma família humilde, a minha família, meus pais aqui de Caratinga, minha família é toda mineira. E eles, em 62, foram para o Paraná para trabalhar na região do café, na região do Londrina. Foi onde eu nasci, numa fazenda, eu sou da roça, caipira, e com muito orgulho, nasci mesmo no meio do mato. E a parteira, inclusive, que me trouxe a vida cega dos dois olhos. Então, eu tenho uma história de vida, assim, de superação, de superação. Vim para Belo Horizonte muito novo, depois já de ter trabalhado vendendo bananas na minha infância, fui engraxate, visitava os bares para engraxar sapato das pessoas, com a caixinha que eu mesmo fazia, com aquelas madeirinhas de caixa de maçã. E também o sonho de vencer na vida, melhor qualidade de vida para a minha família, para a minha mãe, meu pai, meus irmãos. Um filho do meio, né? Eu tenho dois acima e duas abaixo. E foi dessa trajetória, Jair, que surgiu o desejo de ser um representante do povo aqui no município? Sim, eu gosto de política. Detesto politicagem, mas amo a política. Não tem como você fazer nada sem a política. Até para administrar o seu lar, você tem que ser político. Então, eu sonhava em ser vereador em Belo Horizonte. Era o meu grande sonho, já que eu estou aqui desde 82 e passei por aqui antes de 82, sendo trocador de ônibus na linha 83, ali no quarto Ciacom, São Francisco, da empresa do Santa Mônica de ônibus, né? E eu fui trocador de ônibus muitos anos. Então, eu sonhava, sim, em ser vereador. E a minha primeira candidatura aqui em Belo Horizonte, a primeira candidatura que eu trabalhei e apoiei, coordenando, foi a do vereador Jadir Elom Braga. E que ele foi eleito naquela transição da Câmara Municipal da Rua Tamóios para Andradas. Então, foi a primeira campanha que eu vesti a camisa, de fato. Oficialmente, né? Oficialmente. Agora, qual que é a sua base eleitoral, Jair? A minha base eleitoral, Jax, ela pulveriza, porque eu sou de um segmento, né? O meu segmento é a minha instituição, Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, ela, por muito tempo, ela foi uma igreja que era pulverizada por vários políticos. E nós já tivemos nossos políticos eleitos, deputados estadual, federal, vereadores. E, desta vez, agora, nós tivemos a formação de uma equipe, uma comissão de política formada pelo pastor Ezequiel, pastor Ricardo, pastor Rodinei, pastor Agnaldo, pastor Laércio. Eles fizeram uma comissão de política e conscientizaram o nosso povo de que era importante termos um representante. Foi aí que se deu minha eleição pulverizando a cidade. E, como base, eu tenho também uma boa parte na Noroeste, uma boa parte em cinco, seis bairros na região norte e na região de Vendanova, que é onde eu estou morando atualmente. Eu moro na região ali do Santa Mônica, naquela região da Pampulha e Vendanova. Então, eu tenho também uma base boa ali. Você é empresário na área educacional e também desportiva há algum tempo. De que forma essa vivência pode contribuir para a população de Belo Horizonte na condição de vereador? Olha, na área educacional, eu vejo, assim, com bons olhos, a educação, ela é a principal ferramenta de se tirar o menino do crack, das drogas, assim, da situação de risco nessa área criminosa. E a gente vê isso muito nos dias de hoje. Então, por estar na área de educação, minha esposa é educadora, eu estou projetando o projeto Jairzinho em Belo Horizonte, que é um projeto que vai trabalhar com os meninos que estão vulneráveis a esse tipo de coisa, né, dentro da cidade. E nesta área do projeto Jairzinho, nós vamos desenvolver um trabalho social e também educacional, entendeu? Então, assim, a intenção é levar a educação dentro das vilas para ajudar a tirar esses meninos desta situação de risco. E isso por intermédio do esporte também? Sim, o esporte principalmente. Eu mexo com o futebol, né, eu tenho uns atletas que eu cuido deles e indico para os clubes. Inclusive, um chegou a profissionalizar há pouco tempo agora, no América Mineiro, está emprestado, né, foi um dos grandes jogadores da Série B de 2015, 2015, quando a América esteve na Série B, e ele esteve lá. Então, assim, eu procuro que no meio do esporte eu também vou conseguir ajudar muita gente dentro de Belo Horizonte, assumir alguns compromissos, inclusive, nessa área, dentro da cidade, principalmente na Regional Norte, que é onde mais me foi pedido um trabalho nesta área, entendeu? É uma demanda maior, né? Que outras bandeiras você pretende defender? A bandeira do social, a bandeira da educação e da saúde, porque eu vejo, por exemplo, social, eu sou fruto do trabalho social. Eu, muitas das vezes, eu tive quem me levasse uma cesta básica na minha casa para ajudar a minha mãe a criar os meninos, né, com muita dificuldade, com meu pai, carpinteiro. Então, eu sou fruto do trabalho social e vou fazer um trabalho social forte. Inclusive, eu pretendo, através de parcerias privadas, é inaugurar em Belo Horizonte uma casa solidária para estar atendendo essas pessoas que vêm tratar em Belo Horizonte e não têm onde ficar. Então, eu vou fazer um trabalho também voltado para ajudar e abençoar essas pessoas no social. Por falar nisso, você é nascido num lar evangélico e é também uma das lideranças da Igreja Assembleia de Deus, aqui na capital. Como parlamentar, você se descreve sendo, abre aspas, a favor da família, como Deus criou, fecha aspas, e vai lutar na Câmara Municipal contra as políticas de gênero. Fala um pouco sobre isso. Pois é, eu sou criado num lar evangélico. Minha mãezinha me ensinou o caminho do evangelho muito cedo e eu já tenho mais de 20 anos que eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus. E eu aprendi, dentro da minha igreja, na Escola Dominical, como que o homem deve se portar diante de Deus. Então, eu creio sim, acredito e até defendo a família como Deus criou, realmente, o homem e mulher. Agora, a questão da ideologia de gênero, eu sou contra, e mesmo respeitando as pessoas que defendem, porque nós temos que... O respeito tem que estar acima de qualquer coisa. Então, eu respeito quem defende ideologia de gênero de uma forma, às vezes, até radical. Eu defendo o respeito, mas sou o contrário à ideologia de gênero. Agora, entre as bandeiras já citadas, uma delas, que você faz questão, inclusive, de destacar, a gente conversou, você disse que fazer questão de destacar, tem a ver com oportunidades iguais para as pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência, eu tenho vários amigos, assim. Inclusive, o Christopher, ele é tetraplégico, é meu amiguinho, é filho de um amigo meu de 30 anos. E o Christopher me ajudou muito. Tem até, durante a minha campanha, tem vídeos dele gravados na internet, pedindo até apoio para mim, porque sabia que eu ia defender essa bandeira. Eu pretendo, sim, defender essa bandeira, para melhores oportunidades. Muitas das vezes, a gente vê que quem é portador de deficiências são discriminadas, até na hora de arrumar uma vaga de emprego, até na escola, a educação, entendeu? Eu pretendo defender e já vou até te adiantar. A minha primeira audiência, porque eu vou pedir aqui, vai ser para tratar desse tema. Vereador, a gente vai, então, liberar esse espaço para que o senhor, falando com o seu eleitor, aquelas pessoas que confiaram o voto ao senhor, e para toda a população de Belo Horizonte, o que esperar do vereador Jair de Gregório nessa composição, 2017-2020, próximo mandato da legislatura que já começa no ano que vem. Deixe o seu recado. Ok. Eu quero me dirigir aqui a você, de Belo Horizonte, e dizer para você que pode esperar do vereador Jair de Gregório muito trabalho, eu sou um servidor do povo. Eu vou estar trabalhando incansavelmente em prol da educação, do social, da saúde, por acreditar que o nosso povo precisa de mais. Nosso povo tem que ser tratado gente como gente. Então, eu quero dizer para você que eu estarei sendo sempre a mesma pessoa, um lutador em prol das causas, e dizer para você também, meu amigo e minha amiga que está me assistindo, a minha vida é pautada por ser um homem sincero, um homem sério e um homem transparente. O meu mandato será transparente. Inclusive, sobre o gabinete rosa que eu quero inaugurar, é inédito em Belo Horizonte. A minha esposa, a Patrícia de Gregório, estará comigo, sendo vereadora comigo, sem mandato. Ou seja, ela será uma voluntária no meu trabalho. E ela vai cuidar das questões femininas dentro de Belo Horizonte. Então, nós vamos desenvolver um grande trabalho com as mulheres de Belo Horizonte, na conscientização, fazendo palestras, participando de cursos, cuidar da terceira idade, porque eu sou um eterno apaixonado pelas crianças e pelos idosos. Então, pode ter certeza que vocês terão um grande vereador na cidade, defendendo aquilo que acredita. Eu conversei aqui com o vereador eleito pelo Partido Progressista, Jair de Gregório. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, vereador. Muito obrigado. Seja bem-vindo à Câmara do Ministério. E eu quero agradecer aqui o apoio do meu pastor-presidente, dos pastores-presidentes, que é o pastor Simoni Hélio de Moraes, e o meu pastor José Vieira Isidoro, toda a diretoria da igreja, e os pastores regionais de Belo Horizonte, assim como todos os membros da Assembleia de Deus e da Convenção Batista Brasileira. Agradecimento. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, e no próximo bloco eu vou conversar com mais um vereador eleito. Nós voltamos em instantes. Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente se sente alegre, feliz, esquece de tudo que é ruim na vida da gente. E eu agradeço muito. Tem uma dinâmica, uma brincadeira, que é para abrir mais a mente da gente. E a atividade física, que é a coisa mais maravilhosa. Muita paz, muito amor, que aqui elas têm muito amor para a gente. É uma felicidade aqui. Já estamos de volta e hoje conhecendo um pouco do perfil de três vereadores eleitos para a próxima legislatura. Neste bloco eu recebo no estúdio Cláudio Donizete Duarte, mineiro da cidade de Tiros, mora em Belo Horizonte desde 1989. É farmacêutico e empresário da área da saúde. Na Câmara Municipal pretende desenvolver um mandato marcado pelo diálogo. Para saber mais sobre ideias e propostas para a legislatura 2017-2020, eu converso então com o vereador eleito pelo Partido da Mobilização Nacional, Cláudio da Drogaria Duarte. Seja bem-vindo ao programa, Cláudio. Eu que agradeço pela oportunidade. Que bom. Cláudio, você nasceu em 1970 em Tiros, no Alto Paranaíba. Sim. Cláudio Donizete Duarte é farmacêutico e empresário e com 4.513 votos foi eleito vereador da cidade de Belo Horizonte. Fala um pouquinho dessa trajetória na vida pública, enfim. Pois é. Estou chegando nessa trajetória, nessa representatividade a nível Belo Horizonte, como vereador, vindo de Tiros, como foi relatado. Mas eu saí de Tiros aos 7 anos e me mudei para Paineiras e vi para cá em 89, como foi falado. E aí eu cheguei aqui trabalhando no ramo farmacêutico, como funcionário de drogaria. Em 91 eu tive a oportunidade de abrir o meu próprio negócio, o qual eu estou até hoje, a drogaria Duarte, tem 25 anos de existência, a drogaria. E é onde que eu trilhei toda a minha trajetória, que eu hoje estou no ramo da saúde, o ramo de drogarias. E também tenho, paralelo a isso, um trabalho social na comunidade. Então, com esse trabalho social e um largo conhecimento dentro da comunidade, 25 anos inserido dentro da mesma comunidade, a sociedade vinha me cobrando a saída como o seu representante. E aí eu acabei aceitando esse chamado popular, esse clamor, e coloquei o meu nome para ser testado nas urnas, agora nesse pleito. Graças a Deus foi o primeiro pleito e fui bem sucedido, graças a Deus. O povo aceitou o nosso nome. É um momento, eu acho que o pessoal está querendo muita renovação. E é o momento do pessoal votar mais naquelas pessoas que eles conhecem de perto. Então, aproveitando essa onda da renovação, aceitei, coloquei o meu nome e graças a Deus fui bem sucedido. Qual que é a sua base eleitoral? A base eleitoral maior minha foi na 334. A minha votação maior foi na 334. 3.642 votos foram só na 334. 334 é uma zona eleitoral? Isso é a que abrange céu azul, bairro Lagoa, Pertininga, Rio Branco, Santa Mônica, Santa Amélia, Copacabana. Então, esse entorno, Jardim Leblon. Então, é uma área bem vasta. Então, eu tive uma votação expressiva nessa região, na zona 334. E lugar que te serviu de base para conhecer de perto a realidade social das comunidades, as deficiências. Exatamente. Enfim, Cláudio, do Legislativo da Capital, você pretende desenvolver um mandato marcado, sobretudo, pelo diálogo, exatamente essa relação que você tem com a comunidade. Fala um pouquinho dessa proposta. Eu quero implementar um trabalho itinerante, um gabinete itinerante, que será a forma de estar dentro das comunidades, dialogando com todos os setores da sociedade e entidades de classe, para que a gente possa visualizar de perto, sentir na pele o que hoje a sociedade passa, para que a gente possa atuar em seu favor. Então, eu acho que é necessário o seu parlamentar, o legislador, hoje nós somos os representantes mais próximos, o elo de ligação entre a sociedade e o poder público. Então, a gente está mais perto, vivenciando isso de perto com o povo. Então, você tem que dar voz ao povo, ouvir, dialogar, ver o que é necessário, para que a gente possa atuar nesse sentido. E no sentido de ouvir a população, estar mais sensível às necessidades dela. Exatamente. Essa é a linha. Isso. Agora, entre as suas bandeiras, existe uma defesa da acessibilidade para idosos e pessoas também com deficiência motora. Sim. Esse é um outro trabalho que você pretende realizar. Exatamente. Não poderia deixar de fora isso, porque eu, como portador de necessidade especial, tenho o dever de olhar com carinho essa questão e representar esse setor da sociedade. Então, quero trabalhar firmemente nesse sentido, buscando criar projetos de lei que possam fazer com que os nossos direitos sejam atendidos, sejam respeitados. E nós vemos hoje um grande problema de acessibilidade na cidade de Belo Horizonte, não só Belo Horizonte, né? Você vê isso em um contexto geral. Então, a gente tem que trabalhar hoje muito nesse sentido para colocar a cidade de Belo Horizonte mais acessível ao deficiente. Então, eu vou trabalhar firme nesse sentido. Não apenas o ir e vir dessa população, mas também o acesso a todos os direitos que são de qualquer cidadão. Sim, é claro. É claro. Exatamente. Agora, entre outro aspecto do seu trabalho que você pretende implementar, o passe livre para desempregados e estudantes e melhorias nas políticas de educação como prioridades. Sim. Me fale sobre o passe livre e dessas melhorias na educação. Certo. O passe livre estudantil hoje é um sério problema. Então, eu quero implementar um passe livre estudantil na sua integralidade. Que ele seja um direito de todos os estudantes, seja da escola pública ou privada, todos vão ter o direito ao passe livre estudantil na sua integralidade. Então, é uma luta, eu sei que é difícil, mas é uma luta que eu quero trabalhar firme nela. A gente sabe das dificuldades que a gente vai encontrar para que isso se torne real, mas a gente não pode abrir mão do direito de tentar. Então, a gente vai trabalhar firme nesse sentido. E outra questão do passe livre para o desempregado é porque o desempregado, muitas vezes, ele está ali sem um recurso para sair para buscar o emprego. Na fase que ele estiver desempregado, cadastrado no CINE e recebendo o seguro-desemprego, que ele tenha o direito ao passe livre para a busca do seu emprego. Ou seja, além do seguro-desemprego, um seguro-passe livre. Exatamente. Uma espécie de seguro-passe livre. Exatamente. Que hoje, queira ou não, o ganho do trabalhador é muito reduzido. Então, às vezes, no período que ele está ali no seguro-desemprego, aquilo mal dá para a sobrevivência dele, para se sustentar durante aquele período. Então, que ele tenha o direito ao passe livre nesse período. André Cláudio, como é que você pretende, por exemplo, questões como o emprego, o desemprego? É uma questão que você citou. É um desafio para um legislador municipal também, né? A geração de empregos para essa população que tanto precisa de trabalho. É claro. E nós precisamos, eu vejo hoje a Prefeitura de BH, a gente pode trabalhar muito na busca de geração de emprego, principalmente no comércio. Então, o comércio é uma grande fonte de emprego hoje, em um contexto geral. Então, se a gente trabalhar fortalecendo o comércio, a gente vai conseguir gerar vários empregos. Vai ser uma plataforma ampla de empregos. Aliás, o comércio tem, por histórico, boa parte das pessoas que começaram na carreira profissional, começaram nesse segmento. É claro. Então, eu acho que se a gente conseguir fortalecer o comércio, a gente vai estar fomentando a possibilidade de vários empregos, oferta de vários empregos. Um outro aspecto da sua legislatura para 2017 e 2020 tem a ver com saúde, que você conhece de perto, por ser farmacêutico e conhecer a realidade e também segurança. De que forma o seu trabalho, a sua legislatura pretende abordar essas questões que são consideradas prioritárias na cidade? Certo. O problema de saúde de todo mundo é inegável. Todo mundo sabe que hoje é um problema sério. É uma calamidade. E a minha campanha, eu pude ver isso de perto. Fui aos postos de saúde, seis horas da manhã, visitando os postos, as pessoas, as portas dos postos de saúde, seis horas da manhã, ouvindo-os e sentindo, por parte deles, os problemas, o que eles estão passando hoje dentro de uma instituição de saúde. E eu quero fazer o meu mandato estando próximo, dentro das unidades de saúde. Como? Eu quero ser inserido dentro da Comissão de Saúde da Câmara Municipal para que eu possa ter o privilégio de estar dentro dessas instituições, olhando como que está a gestão dessas instituições e que eu possa estar municiando o Executivo de informações que possam fazer com que o Executivo melhore a gestão desse sistema tão importante para o nosso povo. Então, essa é uma bandeira que eu quero trabalhar durante os quatro anos de mandato. quero trabalhar firmemente nisso. E a questão da segurança, eu vejo como forma de melhorar a segurança da nossa cidade. É claro que não se resolve tudo, mas dando mais poderes, ampliando os poderes da Guarda Municipal. Então, dando mais autonomia para a Guarda Municipal. Com isso, a gente vai conseguir, principalmente no berço da educação, nas escolas, fazendo com que a Guarda Municipal tenha um papel melhor dentro das escolas. Poder de polícia. Eu acho que hoje a gente tem um problema sério, que é a inserção de drogas dentro das escolas e até mesmo indivíduos entrando armados para dentro das salas de aula. Então, a gente tem que ter a Guarda Municipal com um poder de ação maior. Eu acho que com isso a gente vai conter um pouco da violência no berço, ali onde se educa, onde se cria o indivíduo, o cidadão, que vai sair para a sociedade fazendo algo de errado. Então, a gente tem que atuar no berço da coisa. Vereador, nós vamos dedicar esses minutos restantes dessa sua participação para que o senhor converse com o eleitor de Belo Horizonte e deixe o seu recado. O que ele pode esperar do senhor na próxima legislatura 2017-2020? Pode falar olhando diretamente para ele. Ok. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos meus 4.513 eleitores, que me proporcionou esse momento, a oportunidade de estar os representando no legislativo e dizer a todos que eu vou trabalhar firmemente na busca de soluções que possam contemplá-los dentro das suas necessidades. Agradecer a cada setor da sociedade que nos ajudou, as igrejas às quais eu fui buscar o voto, que são várias. Eu sou também da Igreja Missionária Manaim e fui buscar voto não só na minha igreja, mas em várias outras igrejas. Quero agradecer a essas igrejas, a essas diversas igrejas, pelo apoio, aos diversos setores da sociedade que me apoiou, aos meus colegas farmacêuticos, que me deram um apoio muito grande, o meu conselho regional, o meu sindicato, em geral, a todos que acreditou em minha pessoa e me colocou no legislativo de Belo Horizonte para os representar. Então, quero agradecer a todos mais uma vez e me colocar à disposição para trabalhar mesmo, para trabalhar e ter uma efetividade no meu mandato e fazer jus aos votos que me concederam. Pois é. Eu conversei aqui com o vereador eleito pelo Partido da Mobilização Nacional, Cláudio da Drogaria Duarte. Mais uma vez, vereador, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Boa sorte no seu trabalho. Amém. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco eu vou conversar com mais um vereador eleito. Fique conosco. Nenhuma pessoa entra em quadra quando é derrubada pelo frio ou perde para a fome. Mas quando você estende sua mão, ela supera qualquer adversário. Vencer a pobreza é subir ao pódio todo dia. Diga sim à LBV. Diga sim à LBV. Ele é repórter e apresentador e por quase 20 anos utiliza os microfones de uma tradicional rádio de comunicação de Minas Gerais para denunciar, cobrar e dar voz aos cidadãos da capital mineira. Para fechar a série de entrevistas desta semana com os novos vereadores, eu recebo o vereador Álvaro Damião. Olá Álvaro, é um prazer tê-lo conosco aqui. Prazer é meu. Muita felicidade de poder estar aqui e dar uma entrevista como vereador eleito na TV Câmara. Álvaro, Álvaro Damião Vieira da Paz, nascido no bairro Concórdia, na região nordeste de Belo Horizonte, no ano de 1970, completou 46 anos, pai de dois filhos e é também um homem atuante na cidade, sempre teve uma trajetória marcada pela atuação, principalmente por ser um profissional da mídia. A vontade de legislar em favor da população era um antigo desejo, né? Isso. A gente já foi amadurecendo essa ideia ao longo dos anos. Em 2012, eu fui candidato a vereador em Belo Horizonte e tive uma votação muito boa, 6.093 votos. Mas, devido à legenda, acabei não conseguindo entrar. E continuei meu trabalho fazendo as coisas que eu já fazia e aí com mais afinco ainda. E agora, em 2016, veio o reconhecimento, eu até deixo consertar, não é o reconhecimento, porque esse reconhecimento ele veio em 2012. Eu não entrei foi por causa da legislação, né? Porque votação de vereador eu tive. Vários foram os vereadores que entraram em 2012 que não tiveram a votação que eu consegui. Então, agora, em 2016, veio a afirmação, né? Com 10.869 votos. Então, é só alegria poder representar as pessoas na cidade onde eu nasci. Eu sou nascido e criado em Belo Horizonte. Já tive várias propostas para deixar a capital, até por emissoras de Rio, São Paulo, né? Trabalham na minha área, que é a área de repórter esportivo. Mas eu sempre gostei muito da minha cidade. Eu sempre tive esse sonho e agora também é a realização de um sonho. Deixa eu aproveitar aqui para falar um pouquinho da sua trajetória. Repórter e apresentador na Rádio Tatiá há quase 20 anos, né? Na TV já passou por duas grandes emissoras, a Record e também a Alterosa. Essa experiência profissional e o conhecimento da realidade nos bairros e comunidades foram decisivos para que esse desejo de representar a população na Câmara ocorresse? Foram, porque as pessoas, quando vê a gente ali próximas delas, elas recorrem a gente para poder resolver problema que não é da gente. Eu sou um repórter e eu não tenho condição para resolver aquilo. Então, aí foi nos fazendo aquela vontade de, poxa, quem dera eu podia um dia resolver o problema dessa senhora. Quem dera eu podia um dia resolver o problema desse garoto. E aí eu comecei a pensar, e por que não eu ser uma pessoa que tenha um dia condições, não de resolver às vezes, mas de debater a solução para alguns problemas da cidade. E aí, repórter, eu frequento as vilas, a cidade inteira, né? Belo Horizonte, na palma da minha mão. Todas as regionais, bairros, os mais diversos. Então, a gente vai aprendendo com as pessoas e isso foi crucial, fundamental para que eu tomasse esse caminho. Alvaro, 10.861 votos, né? Votos. Votos, né? Alcançados. 10.869. 69 votos alcançados. E você assumiu seu primeiro mandato na Câmara Municipal já em 2017. Sua base eleitoral é Belo Horizonte ou a Concórdia, especificamente? É a Concórdia, né? Mas, como eu sou uma pessoa da cidade, por que da cidade? Porque o trabalho que eu faço, o rádio, a televisão, me levam para a cidade inteira. Então, a minha base, claro, é o bairro onde eu nasci, a Concórdia, onde estão as minhas raízes. Mas eu percebi agora, na eleição, que toda a regional Nordeste me abraçou. Eu sou majoritário, não é na Concórdia. É Renascença, Bairro da Graça, Santa Cruz, Ipiranga. É aquela região toda ali, sabe? Então, é a Concórdia, aquela região e Belo Horizonte. Com a oportunidade de conhecer de perto as lutas e as demandas das populações mais carentes, tendo utilizado os microfones para atuar em defesa dos direitos dessa coletividade, você fundou no bairro, lá da Concórdia, uma organização não governamental. É um instituto que, inclusive, leva o nome de uma frase que é o seu jargão conhecido na mídia. Bacana demais. Bacana demais, como está aqui. Fala um pouquinho, que bom. Fala um pouquinho desse trabalho, dessa ONG que você criou, da importância desse trabalho, enfim. Na campanha de 2012, pelo fato de a gente estar afastado das emissoras, da emissora, qual o trabalho, que é Itatiaia, aí você tem muito mais tempo para poder estar com as pessoas. Na campanha é o dia inteiro, é uma hora aqui, outra hora ali. E na minha região eu via essa carência, sabe? Essa carência que existia desde quando eu nasci, em 1970, ainda existe, que é a inclusão social das crianças, dos jovens daquela região. E eu fui convivendo com aquilo, e vendo que muitos dos problemas que existem hoje, principalmente na criminalidade, não se torna bandido porque quer ser bandido. Pode ser que um ou outro, mas a maioria se torna bandido por falta de opção. Não tem opção. Não tem lazer, não tem nada. Aí vai fazer o quê? O que eu vou cobrar dessa criança, desse jovem? Eu não ofereço nada para ele. Então, aí nasceu o Instituto Bacana Demais. Para quê? Não é uma ONG para profissionalizar ninguém. A gente entende que o Sistema S já é muito preparado para isso e faz com muita força, que é SESC, SENAI, SENAT. O Sistema S já faz isso, profissionalizar. A nossa é a inclusão social, é oferecer oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade de lazer, oportunidade de cultura, oportunidade esportiva, é tirar as crianças da rua através do futebol, através do voleibol, sabe? De esportes especializados. É buscar resgatar essas crianças, esses jovens, dar oportunidade para os idosos. Uma das coisas que são muito legais do que a gente faz é você fazer passeios simples com o idoso. A gente tem uma van lá para 14 pessoas, poxa, toda semana ela está cheia. São vários os idosos que fazem passeios pelos pontos turísticos de Belo Horizonte e às vezes não conhecem. Até então desconhecidos, né? De 70, 80 anos que mora na capital, sabe? E que às vezes tem 15 anos que não sai da vila. Por quê? Porque o neto que passou a receber por ele, deu uma autorização para o neto receber, nem de casa sai para receber mais. Então essas pessoas hoje, elas utilizam esse instituto. Ele é muito pouco para uma cidade como Belo Horizonte, mas ele é muito para quem recebe. É uma oportunidade de qualidade de vida, a gente pode definir assim? Qualidade de vida, qualidade de vida, prevenção, sabe? É combater a criminalidade na raiz e isso nós temos que fazer, Belo Horizonte tem que fazer, temos que ter projetos para isso. Isso é uma função da cidade. Não adianta você esperar o garoto virar bandido para depois prendê-lo. Não, poxa, antes dele virar bandido, dê para ele oportunidade, dê para ele condições de que ele possa sonhar. Hoje eles não têm o direito de sonhar. De fazer escolhas. De fazer a escolha. Às vezes não tem, o caminho é só aquele. A única forma dele comprar um tênis melhor é aquele. E ele entende que para ser melhor do que o companheiro dele, do que o coleguinha, para ele se sentir melhor que ele, é através do tênis novo de marca. E aí o que ele faz? Ele faz o que precisa para comprar aquele tênis. E eu tenho que mostrar para ele, para ele ser melhor do que o coleguinha, é ele vencê-lo no campeonato que vai ter domingo. Aí ele vai mostrar que ele é melhor que o coleguinha. Como? Vence ele no campeonato de domingo. Mas como é que eu vou fazer para vencê-lo? Se inscreve no torneio de futebol que nós estamos fazendo. E aí você vai encontrar outras formas de mostrar superioridade. Superioridade através do esporte. E não através da droga, através do dinheiro que vem através do tráfico. A gente tem que mostrar para eles esse caminho. E isso é fundamental. Engajado por essa fala aí, a promoção da cidadania por meio do esporte, lazer e da cultura. Esse será o seu principal foco de atuação como vereador na cidade? Também. Também é a prevenção da criminalidade através do esporte, através da cultura, do lazer. Belo Horizonte é uma cidade, eu sinto, nasci aqui, vivo aqui a vida inteira. Belo Horizonte precisa de mais lazer. Não se pode fazer nada na cidade. Belo Horizonte é uma cidade que você não pode fazer nada. Virou uma roça grande mesmo. E não pode ser assim, sabe? A gente tem que tratar melhor essa cidade. Tem que oferecer mais opções para os jovens da nossa cidade. Para não ficarmos reclamando só que eles viraram bandidos. Temos que dar mais opções para eles. É lazer, é cultura, é esporte. Os campos de futebol amador em Belo Horizonte, eu conheço todos na palma da minha mão, estão completamente abandonados. Os que não estão abandonados é porque são cuidados pela comunidade, não é pela prefeitura. E isso tem que ser olhado. Isso tem que ser revisto. E fora essas outras causas, uma que eu adoro, que também é a minha vida, é a causa animal. Nós temos que respeitar os animais da nossa cidade. Nós temos que ter uma prevenção. Nós temos que ter uma castração móvel eficaz. Eu não posso ficar esperando a senhorinha levar o cachorrinho dela, o gatinho dela, na regional para castrar. Eu tenho que levar uma unidade lá para castrar esse animal lá. Eu tenho que me preocupar com isso, porque isso é também saúde pública. Quando você vê um animal abandonado na rua, o efeito disso é desastroso. Uma criança que depara com um animal na rua, abandonado, isso psicologicamente para essa criança é desastroso. Você acha bonito uma criança de 10 anos ficar vendo um cachorro atropelado na rua? Poxa, é o tratamento que você dá para os animais da sua cidade? E vai ficar ali 10 dias, até apodrecer ali, se decompor ali? E vai passar o meu filho lá, vai passar o neto, vai passar o sobrinho? Não, não é assim. Belo Horizonte tem que rever o conceito com a causa animal. Alvaro, aproveitando então uma rotina na sua vida, deixa eu aproveitar então para dizer o seguinte. A gente vai te passar agora a palavra para que você deixe para o seu eleitorado, para as pessoas que confiaram em você o voto, o que esperar do vereador Álvaro Damião no pleito 2017-2020. Fique à vontade. Eu queria agradecer a cada um dos eleitores que foram às urnas para poder escolher o meu nome como vereador da cidade. Eu confesso que fiquei muito, mas muito feliz, sabe? A votação que a gente teve é muito expressiva. É um negócio assim que eu fiquei com a minha família, com os amigos mais próximos, encantado com o número que a gente conseguiu atingir. Eu digo para cada um de vocês, para cada um que foi à urna que escolheu o meu nome para vereador em Belo Horizonte, que você não vai se decepcionar. Que eu vou fazer de tudo, de tudo mesmo, para que nós possamos ter uma cidade ainda melhor para poder viver. para que nós possamos cuidar das pessoas que nascem na nossa cidade, das crianças, dos jovens. Oferecer qualidade de vida para os idosos. A inclusão do idoso é fundamental. O idoso tem uma coisa que eu não tenho e que muitos aqui não têm e que só ele tem. Ele tem a experiência que nós não temos. E nós temos que utilizar melhor isso. Não é deixar o idoso abandonado em casa esperando a morte chegar. Nós temos que cuidar dos idosos para que ele nos ajude a cuidar das crianças e dos jovens que crescem na nossa cidade. Agradecer a cada um de vocês e dizer que o nosso gabinete vai estar de porta aberta. Sempre que precisar ou que quiser falar comigo, sempre pelas redes sociais, aqui na Câmara, sempre estaremos à disposição da comunidade. Porque eu estou aqui de passagem. Eu estou aqui representando você. O gabinete não é meu, ele é seu. Nós conversamos aqui com o vereador eleito pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, Álvaro Damião. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço. Mais uma vez, eu que agradeço e muito feliz de estar aqui falando para vocês. Que bom. E o programa Câmara Entrevista vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. E o programa Câmara Entrevista vai ficando por aqui.